Fala pessoal, de volta aqui para mais um episódio de Momento de Efeito e hoje vamos falar de um pedal que muitos guitarristas usam e é fantástico é o Uauá, vambora? Tudo começa em 1964, quando os Beatles se preparavam para fazer sua primeira turnê americana e perceberam que seus equipamentos não eram adequados para os shows Durante quatro anos, os Beatles se tornou a banda favorita da Grã-Bretanha atraindo multidões de fãs aos seus shows que gritavam enlouquecidos, tornando os seus amplificadores de guitarra inaudíveis Naquela época, a maioria dos artistas britânicos utilizavam o Vox AC30 um amplificador de 30 watts produzida pela JMI, Jennings Musical Industries Com a necessidade de oferecer um amplificador mais potente a empresa cria o modelo 100 watts, apelidada como Super Beetle e ela estreia com sucesso no show de TV do Ed Sullivan Show com mais de 73 milhões de pessoas assistindo Da noite para o dia, a Beatlemania explode na América e faz com que a JMI descubra um mercado grande para vender seus produtos imediatamente ela procura um distribuidor que possa fazer essas vendas na América e descobre a Thomas Organ Company uma pequena empresa sediada em Los Angeles Lembre-se que naquela época os guitarristas possuíam basicamente quatro efeitos um ecotape, um reverb spring, um trêmulo e o fuzz A JMI envia os amplificadores para Thomas Organ mas descobrem que os altos custos da importação acabaria inviabilizando e reduzindo os lucros dessa operação Foi quando então o CEO da Thomas Organ convence os diretores da JMI a vender os direitos de produção do amplificador na América Em 1965, em uma pequena sala nos fundos da empresa Thomas Organ os engenheiros começam a produzir o amplificador Entre eles, havia um jovem engenheiro chamado Brad Blankett A ele foi destinado a difícil tarefa de desmontar o amplificador e descobrir uma maneira de torná-lo mais econômico e mais barato de se fabricar porém, mantendo-se a mesma qualidade sonora A primeira coisa que Blankett descobre é uma chave chamada MRB Mid-Rand Boost que servia para dar uma acentuada nas frequências médias Ela, ao mesmo tempo domaria as frequências agudas e as graves fazendo que o som ficasse mais macio e comprimido Então ele pensou em substituir essa chave por um potenciômetro, dividindo as tensões que daria o mesmo resultado levando-se em consideração que naquela época as chaves custavam muito mais caros em torno de 4 dólares em relação ao potenciômetro que eram 30 cents Após alguns dias, Blankett consegue desenvolver um circuito que poderia mudar as frequências bastando girar o controle do potenciômetro Foi quando a mágica acontece Ele pede para um amigo plugar a guitarra a esse circuito e enquanto esse amigo dedilhava algumas notas na guitarra ele girava o controle do potenciômetro Surge um efeito Uau Uau e fez com que os dois se olhassem maravilhados com o som Mas aí surge uma dúvida Como controlar esse efeito ao mesmo tempo que está se tocando a guitarra? Foi quando Blankett olha para o chão e vê um pedal de volume de órgão e resolve acondicionar o potenciômetro naquele pedal de volume e colocar uma alimentação de bateria Descobre-se então que esse efeito ficava muito bom e dava para se controlar facilmente o pitch da nota com o pé Não bastou muito tempo Muitas pessoas começaram aí a ver que som era aquele que estava saindo no fundo daquela sala A Thomas Hargan naquela época tinha criado uma banda a Vox Amplifonic Orchestra que servia para divulgar os produtos da Vox e dentre eles estava o guitarrista Del Kasher que teve contato com o primeiro protótipo do Blankett Ao testar ele ficou absolutamente maravilhado com o som e disse que era tudo o que ele procurava Mas os CEOs da Thomas Hargan achavam que esse pedal ao A não era destinado para guitarristas e sim para trompetistas pois os trompetistas eram conhecidos porque eles usavam eles produziam esse efeito manualmente usando abafadores e borracha e já há algum tempo eles faziam isso então os CEOs vislumbraram como um efeito para ser utilizado com trompete mas Del Kasher conseguiu convencer os CEOs a deixar ele gravar um disco para demonstrar as possibilidades e a utilização desse efeito apesar de que desse disco não ter sido um sucesso fez com que Frank Zappa ouvisse e descobrisse esse efeito e também se tornasse um apaixonado pelo Wawa Finalmente em 1967 a Thomas Hargan lança o pedal Wawa e ele sai com o nome de Clyde McCoy em homenagem a um trompetista de jazz famoso em criar esse som Wawa manualmente com abafador em 1920 mas em seguida um funcionário de marketing sugere que o nome seja trocado por Cry Baby por se assemelhar ao som de bebê de um choro de bebê então a Thomas Hargan coloca na prateleira dois Wawas o Wawa Cry Baby deles e o Vox Wawa mas com circuitos idênticos logo após o lançamento Frank Zappa compra sua unidade e demonstra para Eric Clapton e Jimi Hendrix então aí vários artistas começam a gravar mais e mais com esse pedal Wawa e em 1968 Jimi Hendrix redefine as possibilidades sonoras gravando o Voodoo Child tornando o Wawa de um protótipo questionável para um definidor da música na época infelizmente a patente do pedal Wawa sai muito tarde apesar de Planck ter dado início ao processo em 1967 mesmo ele só é concedido em 1970 durante esse período a Thomas Hargan é vendida para Warwick Electronics uma empresa muito maior que resolve reduzir os custos de produção do pedal Wawa e manda para uma fábrica na Europa na Itália a Eco e essa mudança não foi bem sucedida porque em março de 1967 o circuito vaza de dentro da produção fazendo que surgissem várias cópias dele na Europa e mesmo saindo em 1970 a patente já era muito tarde e seria um custo muito grande tentar resolver esse problema dessas cópias agora se em 60 o rock tinha abraçado o Wawa em 70 os músicos de funk, soul e rhythm blue receberam de braços abertos o pedal e uma música que ficou muito famosa é a música tema do filme Shaft e ele seguiu sendo muito utilizado até a década de 70 até o final dela e o início de 80 chega os anos 80 e o cenário é todo new wave e punk rock a tecnologia digital começa dominando o mercado apresentando sintetizadores processadores multi-efeitos cada vez mais vai surgindo pedais digitais e a tendência do mercado faz com que os músicos comecem a abandonar os pedais eletromecânicos some-se a isso ao questionamento que a Thomas Horgan começa a receber pois ela começa a utilizar componentes duvidosos que existiam no mercado e principalmente os indutores conhecidos como fesel que eram responsáveis pelo som característico do pedal então os preços dos produtos da Thomas Horgan começam a ser questionados então em 1982 a Thomas Horgan que era controlada pela empresa Whirlpool resolve fechar a empresa e finalizar a produção do Wawa surge então quem? Jim Dunlop que resolve fazer uma proposta de compra dos direitos de produção do Wawa que é lhe entregue com muito bom gosto pela empresa Whirlpool durante nove meses eles trabalham no projeto remodelam o Wawa e lançam a sua versão do Wawa Crybaby bom pessoal essa é a história do Wawa espero que vocês tenham gostado e estejam gostando do momento de efeito e espero vocês na próxima valeu Tchau Tchau Tchau